É Mais um arco de Demon Slayer está pra começar E eu já assisti o começo dessa temporada que começa daqui a dois meses, só em abril Eu vou te contar tudo o que acontece em Demon Slayer To The Hashira Training E, bom, como é que vai ser essa temporada? Vamos lá, pra você que não tá ligado, nessa semana será lançado um filme de Demon Slayer Nos cinemas E assim como o último filme da franquia, ele não é exatamente um filme Não é um filme completo do começo ao fim, tipo, por exemplo, o filme do trem infinito e tal Ele é como o filme do começo da saga dos ferreiros Basicamente, em Demon Slayer To The Hashira Training A gente tem esse caminho Esse caminho To The Hashira Training Ou seja, esse momento até você realmente ir começar o arco seguinte O que eu quero dizer pra você, que você indo pro cinema Você vai assistir um especialzinho meio curto que resume a obra inteira de Demon Slayer O último episódio da temporada anterior, certo? Foi um episódio duplo E o primeiro episódio da próxima temporada que estreia apenas em abril Que também é um episódio duplo São duas horas e dez, mais ou menos, de exibição E você vai ficar imerso nesse universo de Demon Slayer Mas, Guto, você acha que vale a pena ir aos cinemas pra assistir esse filme? Porque, tecnicamente, é um episódio de um anime, né? É um episódio anterior, é um episódio da próxima temporada e tudo mais Vale a pena levantar de casa pra ir no cinema pra ver Demon Slayer? Cara, assim, eu sou suspeito pra falar Mas eu acho que dá pra ouvir um pouco Porque, assim, eu não sou fanboy de Demon Slayer Vocês já passaram aqui durante esse canal Vocês viram muitas opiniões diversas quanto a Demon Slayer Eu, por exemplo, não gostei do último arco Eu achei que ele foi muito fraco E não gostei do último episódio também Em questão de narrativa Só que Demon Slayer, ele sempre tem um extra Que é a questão estética e visual E, assim, quando a gente tem cinema Que é literalmente uma sala escura de cinema Pra que você consiga ficar mais imerso Pra absorver a parte artística, estética, visual e sonora As coisas mudam um pouco de figura No vídeo que eu fiz sobre o filme anterior de Demon Slayer Eu mencionei que quando eu vi no cinema Eu chorei e tal Fiquei emocionado Fiquei muito mais impactado Porque Demon Slayer parece Eu sinto que é feito pra cinema Porque o visual dessa parada É uma coisa surreal Vocês estão aqui, vocês sabem muito bem Que Demon Slayer, toda animação Composição Efeitos visuais Tudo isso é de altíssimo nível E chama muita atenção E quando você vê isso no cinema Essa é... Funciona Cinco, seis vezes mais E tem um ponto aqui que eu quero destacar Que é a questão da sonoplastia de Demon Slayer Que às vezes a gente nem conversa tanto sobre os efeitos sonoros Todo o trabalho de mixagem É inacreditável E isso faz com que essa experiência no cinema Funcione ainda mais interessante Parece que a linguagem verdadeira de Demon Slayer Não é nem as páginas de mangá Nem o anime Com você assistindo uma telinha pequena Mas... Talvez... O cinema Demon Slayer é cinema? É essa a conclusão do dia de hoje? Mas é muito doido ver como tem essas mudanças de linguagem Que acaba fazendo as coisas funcionarem mais Parece que quando você está realmente no cinema Você entende melhor do que é Demon Slayer Puramente por ter mudado a linguagem É tipo quando você está precisando ver um negócio de programação Assim na internet que você não entende bem o que está escrito Mas é porque está escrito em outra linguagem Mas você só não entende porque você, por exemplo, não estuda na Alura Certo? Olha aí Porque se você estivesse estudando lá Você teria acesso a todos os cursos Com apenas uma assinatura Então a linguagem não seria uma grande questão para você Porque você pode entender todas E se por acaso você ainda não entende uma Você termina o seu curso Que você está ali na linguagem Que você sabe para você aumentar seus conhecimentos Você vai para outra Você está estudando Java Pula para CSS Está estudando tal coisa Pula para não sei o que Você consegue transitar todos esses cursos Para você aumentar os seus conhecimentos E não apenas exclusivamente Diretamente com programação Você pode ir para o lado de inteligência artificial Entender mais o que está rolando nesse novo mundo Para saber como vão ser as coisas do futuro Você pode ir para gestão e inovação Você pode ir para marketing Você pode ir para design Você pode explorar todo o mundo incrível E entender o que você vai fazer com essas linguagens Certo? Utilizando o link que está na descrição Alura.tv Barra Cronosfera Para você ter desconto Porque a gente gosta de facilitar o caminho Para o seu treinamento É meio que isso o filme, né? É meio que isso também, inclusive Então, descrição Descrição Mas vamos lá Quanto ao primeiro episódio dessa temporada O que acontece no começo Do arco dos treinamentos do Hashira Dos Hashiras? Do... Treina... É treinamento dos Hashiras Porque assim, tecnicamente A gente vai ter todos os Hashiras aqui Novamente, lembrando Eu não li o mangá Eu não faço a menor ideia do que acontece Eu não faço a menor ideia se é bom Se é ruim O que esses personagens vão trazer para a gente Só sei o que eu vi Então assim, teremos Hashiras Nesse episódio, já no começo A gente vê ali uma questão Tem uma cena linda de começo Que a gente está acompanhando o Hashira do vento E o Hashira das cobras Eles estão perseguindo um monte de Onísia Eles entram numa casa e tal Que está repleta de Onísia Uma parada muito diferente E aí eles caem no negócio lá Daquela casinha do Michael Jackson lá Aquela casinha de teleporte E aí eles... A casinha some E eles ficam lá a ver navios Mas aí existe o chamado O chamado do chefe Que eu até hoje não confio naquele cara, tá? O chefe do zoinho, cicatriz e tal Eu não confio nesse cara até hoje Eu ainda acho ele meio esquisito Ele vai trazer coisa ruim ainda Tenho certeza Mas, de qualquer forma Ele reúne todos os Hashiras Porque eles precisam de... Atenção num detalhezinho Numa coisa muito importante E assim, eu já vou deixar claro aqui Toda parte que eu gosto de Demon Slayer É a parte que eu acho legal Mas a parte da mentirada E não é nem mentirada Eu preciso de um outro termo A parte da papagaiada de Demon Slayer Acaba comigo Acaba comigo Eu não estou falando papagaiada De ficar falando não Também Mas a questão é No episódio anterior A gente viu ali no finalzinho A revelação secreta Dos objetivos do Michael Jackson Olha só Eles mantiveram por segredo Durante todo esse tempo aqui Que é o quê? Michael Jackson estava ali É um vampiro de mil anos atrás Basicamente Isso é uma história básica Mais clichê possível De um vampiro Que ele quer conquistar o sol Se eu devorar aquela garota E absorver suas propriedades Eu também vou desenvolver A habilidade de conquistar o sol Ele quer poder sair no sol Já que ele perdeu Essa possibilidade Depois de ter sido tratado Com os remédios lá Por conta da doença dele E tudo mais Ficou muito forte Mas não pode ver o sol Então ele criou Todos esses Oni Que a gente viu Até os dias de hoje Pra que um dia Aparecesse um Que tivesse a habilidade De conseguir conquistar o sol E aí ele poderia comer Essa pessoa E aí conseguir As características dela também E a gente viu No último episódio Que a Nesuko Se tornou a Oni Que conquistou o sol Então ele basicamente Agora vai começar A sua missão Pra comer a Nesuko E co... Calma Não pegou legal Pra devorar a Nesuko E conseguir assim A sua habilidade De se expor ao sol Mas assim Eu comentei No arco anterior Que eu achei isso muito Assim básico Legal A história por si só Ok Mas eu me incomodei Disso ter sido guardado Por tanto tempo Porque é uma coisa Muito básica Assim Tipo É um clichê Muito simples de vampiro Não tinha necessidade De fazer todo esse mistério Quanto aos objetivos Do Michael Jackson Pra depois Mostrar pra gente Aqui A coisa mais básica Que a gente já sabia E tem um ponto Que complica Essa situação toda Eles também sabiam O mestre No caso A porta-voz do mestre Que vai lá Porque o mestre Tá bem malzinho de saúde Ela sabe Que ele tava tentando Criar a Unipa Que conseguisse resistir ao sol Então eu fico Mais, mais, mais Mais maluco ainda Com essa papagaiada De por que Que não foi contado pra gente Por que que eles contaram Pra gente desde o começo Que eu nem ia ficar Tentando esperar um mistério Que não sei o que Porque todos eles sabiam Né Que o O Michael Jackson Queria o sol Todos eles não Não sei se é só o chefe Ali que comenta E aí O pessoal devia deduzir Porque é básico Mas aí Tirando essa parte aqui A gente tem uma questão Todo mundo se reuniu Afinal de contas O Michael Jackson Vai vir atrás Da Nezuko Então a gente precisa Protegê-la E a gente precisa Mais do que isso Estar perto dali E precisa fortalecer Todo o esquadrão De caçadores de demônio Porque é todo mundo bucha Esse é um ponto importante aqui A gente fala isso de Jutsu Que a gente descobriu Que Jutsu Todo mundo é bucha Mas de Mo Slayer Todo mundo é bucha Até um Sashira É meio bucha Pelo menos Temporada anterior Não fiquei muito feliz Com o poder do Sashira Não achei eles Meio fraquinhos Mas você vê Tanjiro está ali Há 15 dias Acabou de entrar no negócio Não está há 15 dias Essa aqui é uma hipérbole Para você que vai ficar bravo Nos comentários É apenas uma hipérbole Que é uma figura de linguagem Exagerada De qualquer forma Tanjiro está ali Há 15 dias no negócio E já tem nível Para conseguir lutar Contra as luas superiores Que os Sashira estão aí Há centenas de anos Sem conseguir matar nenhuma E o Tanjiro já luta Ou seja Todo mundo bucha O que significa Todo mundo precisa treinar E então vai começar Esse momento aqui Do treinamento Dos Sashiras Passando para os Bucha Pegar um monte de Bucha De uma vez só E falar Rapaziada A gente precisa virar A gente aqui Porque senão A gente vai perder Eu não sei Por que eles não fazem isso Sempre Que aí ninguém seria Tão bucha assim Mas é Hashira É preguiçoso Toda aquela coisa Eles tem o que fazer da vida Estão todo mundo aí Jogando videogame Comendo espetinho de panceta Mas tem outro ponto Que eu acho Que eu imagino Pelo menos Que o treinamento Dos Sashiras Não vai ser exclusivamente Pensando em tornar As Buchas menos Bucha Mas também Em tornar os Sashiras Menos Bucha Torná-los mais poderosos Tanto pelo treinamento Que eles vão fazer Com a rapaziada jovem Quanto Imagino que eles vão treinar Entre si também Em algum momento aqui Né Porque a gente tem Um bom ponto Não é um bom ponto Na verdade A gente tem um mau ponto Vai parecer até Que eu não gostei De tecido Eu gostei Mas eu tenho que criticar Aqui as questões As questões que eu relevo Né Hoje em dia eu já relevo Eu já aprendi a relevar As coisas de Moisley E gostar do China Temou Espadada E flum Todas essas coisas Mas Tem uma papagaiada Que eu acho meio meme Eu quero saber de vocês Porque assim Eu não sabia dessa papagaiada Eu quero saber de vocês Botem nos comentários Vocês que leram mangá O que que você Qual a opinião de vocês Quanto àquela Aquela papagaiada Deixa eu apresentar aqui Pra quem não conhece Essa parada A porta-voz do chefe E a esposa do chefe Cabelinho branco Chega lá e conta o seguinte Ó A gente descobriu uma coisa Tem uns escritos Muito antigos aqui Que falam dessas tal de marca E agora eu sinto que Eu descobri que vocês Hashiras que estavam No arco anterior do anime Que estavam ali Sendo animados Bonitinhos Conseguiram as macas Marca? Aí ela explica o seguinte Em certas condições de luta Uma pessoa muito habilidosa Consegue ser meio que Influenciada Por outra pessoa Que surge com a marca E essas pessoas Começam a ganhar a marca Também Sim A gente tá falando Da marca na testa Do Tanjiro Eu sei Eu sei Eu fiquei perplexo Fiquei perplexo A gente já viu Que essa marca Meio que muda E você reparar Os prints De vários momentos do anime Em cenas diferentes De luta Ela tá meio transitando Mas você fica Tá bom O pessoal desenhou De maneira diferente Não É uma coisa importante E as pessoas Os Hashiras Que estavam no arco anterior Ganharam marcas Nosso menino Do cabelo mais feio Do mundo Ganhou uma marquinha Aqui no rosto Pelo que eu bem me lembro Desce aqui daquela mecha Aquela mecha horrorosa Que ele tem aqui no cabelo Desce aqui no cantinho E a menina dos dango Ganhou uma marca aqui No pescoço Aqui por essa região Eu acho que é por aqui Ela tem uma marquinha aqui Diferenciada A dela é mais bonitinha Parece um bichinho Enquanto as outras marcas São horrorosas E essa marca É meio que um upgrade No nível deles Eles vão ficar mais poderosos Eles estão mais poderosos E a proposta é Que todos os Hashiras Consigam liberar As suas marcas Até aí ok A questão que pegou muito É a questão de que A marca surge Quando você tem alguém Que tem a marca Que não aparece Há centenas de anos Alguém com a marca Desde a primeira linhagem Dos Hashiras Dos marcados De não sei o que Que aí aparece O pai robô do Tanjiro O pai robô Que é o Tanjiro do presente Que vai ir pro passado E não sei o que Quem acompanhou a gente Assistindo o anime Sabe dessas teorias aqui Que é aquele caba Que parece o Tanjiro De cabelo vermelho pra trás E tal Parece aquela figura Que né Um dos Hashiras iniciais ali Que dança sol Não sei o que E aí Até agora A gente meio que Quase não tinha Não tinha ou quase não tinha Não mostrou tantos detalhes assim Ninguém com marca Aí surgiu o Tanjiro Coletor de carvão lá do mundo Que tem a marca Por alguma razão Que já tem a dança do sol A dança de não sei o que E aí ele Influencia as pessoas A gerar marca na testa Eu achei papagada Eu não sei o que Vocês acham disso Eu achei papagada Mas sabe o que é mais Papagada ainda A condição Pra que a marca apareça Eu achei que eles Iam colocar uma condição De que não Você tem que estar Perto dessa pessoa E ela tem que estar Com um desejo muito puro De proteger outra Ela tem que se sacrificar Pra proteger outra pessoa Não, não, não Você precisa Ficar com febre E o coração bater bastante Ficar com febre De 40 graus E o seu coração Bater bastante Acima de 200 Batimentos por minuto E aí sua marca aparece Se você estiver do lado De alguém que tem a marca Ou seja Basicamente uma situação De morte Uma febre muito alta Um batimento muito alto Traria a morte Para um cidadão comum Mas se você chegar Em estado de semi-morte Quando você está aliado A alguém que tem a marca Você pode liberar a marca Ou morrer Eu imagino e desejo Do fundo do meu coração Que essas condições Não sejam exatamente essas Mas foi isso Que o Tokto Trouxe pra gente Que ele explicou De como o corpo dele Estava no momento Que a marca surgiu Desejo eu Que seja muito mais Uma coisa filosófica Da questão ali Mas foi o que ele Trouxe pra gente Então, né Eu posso estar Trazendo informação aqui Que ficará defasada Mas é o que ele me deu Ele me contou Eu tô contando pra vocês É o que eu tenho aqui Pra oferecer Mas Boring, né Eu acho meio boring E aí De qualquer forma E aí segue o treinamento Segue o treinamento Segue o início do treinamento Porque é só o primeiro episódio Tem todas essas coisas apresentadas Tanjiro se recuperando E eles Começando ali o treinamento Com os Hashiras E com Hashiras aposentados Esse é um ponto importante Eu fiquei pensando Pô, aposentado Parece um monte de velho Não Apareceu o nosso Zui Queridíssimo Zui E suas três esposas Oh, meu Deus do céu O homem vive o sonho mesmo E suas três esposas Treinando os vagabundos Antes de chegar No treinamento dos Hashiras Em que cada um Vai passar Um tipo de ensinamento Diferente Um vai focar na velocidade Outro vai focar Na resistência Outro vai focar Na flexibilidade E por aí vai Pra que você Se torne um cara brabo É tipo Entrar na Lura Em que cada curso Foca em uma parte Da tecnologia E você se torna um cara brabo Lembrando o link Na descrição Toda aquela coisa Mas assim É o primeiro episódio De Boislayer É tipo o primeiro episódio Da temporada anterior Tem uma cena de ação legal Não tem umas cenas absurdas É essa introdução Desse mundo aqui Eu tô curioso Vocês gostam Dessa rota final? Conta pra mim Eu gostei Assim Eu falei mal O vídeo inteiro Mas aquilo Critiquei especificamente As coisas de roteiro Que eu já aprendi a relevar Porque Porque eu quero só Sentir emoções Luzes Brilhos E lembrar do Rengoku Ah Inclusive Ali pegou Ali pegou Tanjiro recebe A espada nova dele Com O protetor Da espada Do Rengoku Aí pegou Aí pegou 10 parra 10 Absoluto cinema Absoluto cinema Nossa Eu quase Destruí a câmera Deixa eu parar aqui Antes que Que desastres aconteçam Enfim Se você tiver a possibilidade Vai assistir no cinema Porque é divertido Se você gosta de Boislayer Faça um esforço extra ainda Porque você vai gostar Porque afinal de contas É de Boislayer e é no cinema E é isso Que essa obra tem a oferecer Nos vemos Sobre de Boislayer Daqui a alguns meses Daqui a dois meses A gente conversa Sobre ele de novo Pra descobrir Como Que o Michael Jackson Será derrotado Mas agora Eu já Já tô desacreditado Desse cara Eu tô achando Que ele é fraco Eu já não tô Tá valendo mais nada Tá valendo mais nada Michael Que esperto